Eu saí do Atlético porque estava chegando já o momento de conhecer o novo clube. Fui muito criticado nos últimos anos, mas pela gestão da diretoria, que teve um caso lá que o treinador me chamou e falou que o diretor queria colocar um jogador. E aí eu falei, não, posso se quiser. O time era vice-líduo do Campeonato Brasileiro. Aí mostrou meus números lá no quadro. Ele falou, não, mas não quero te tirar por causa disso, disso, disso. Eu falei, não, mas os caras querem tirar a diretoria. Nesse ano. Aí começou a ficar ruim. Porque eles fizeram isso com meus números altos, jogando bem, jogando de volante. Segundo volante ali, jogava na linha de 3, né? E aí eu fiquei chateado. Falei, pô, uma história linda que eu tenho aqui, dando a vida. Dando a vida mesmo, todo mundo sabe lá dentro. Enquanto eu me dedicava, sabe? Não vem aí eu falar, né? Eles sabem. Quem é de verdade sabe lá. Quem é de mentira vai ficar mentindo sempre. E aí me dedicava pra voltar, jogos decisivos, dava vida. Mas um dos motivos de eu ter saído do Atlético foi um presidente, junto com um diretor de futebol, que tava fazendo essas coisas aí. E eu via que o meu momento já era de sair, né? Não era o meu querer. Mas inclusive até na minha saída eu falei, não, foi eu que pedi pra não ficar ruim pra esse cara. Eu sou desse também, eu não gosto de, sabe? Não, eu falo que foi eu que pedi pra sair. Esse cara foi um que jogou com você? Não, esse era um da diretoria lá, né? Antigamente. E aí outro fator foi também, o primeiro fator foi que ele tava me vendendo pro Corinthians sem eu saber. E aí quando eu tava, quando eu sabia que era o Corinthians, eu aceitei a proposta. O André Sanche me ligou. E eu aceitei todas as propostas, o salário e tudo. Só que aí o presidente pegava e aumentava os valores. E aí o André Sanche me ligava de novo, os caras tão pedindo X e mais tanto jogador. Inclusive saiu essas matérias aí. Eles iam, eu queria dar o Cleis, eu acho que o Piton e mais dinheiro. E os caras não quiseram. Aí o presidente chegou com dinheiro lá e esse presidente do Atlético Mineiro, na época, rejeitou, falou que não ia reforçar nenhum clube brasileiro. E aí eu fiquei muito magoado, falei, cara, eu quero ir embora. Agora a primeira proposta que tiver, eu gostaria de ir embora, conhecer coisas novas, né? Porque eu sabia que eu não era bem-vindo ali. Até porque quando a gente fazia reunião, certas pessoas ficavam contra também, pra poder ter benefício com a diretoria, né? E eu nunca fui um cara de puxar saco da diretoria. Sempre fui, chegava cedo, trabalhar, fazer meu trabalho com o Guilherme lá, fisioterapeuta. Treino, treinar pra caramba, pra casa. Churrasco do time, eu ficava um pouquinho, eles ficavam até chateados, pra casa. Sempre fui um cara caseiro, né? Inclusive, eu tô mandando no meio do mato. Eu gosto. Prefiro os animais, pô. Mas aí foi esse que faltou, né, Douglas? O cara, eles mandaram depois tirar eu do time pra colocar um jogador que foi contratado, e o jogador não tava rendendo. Aí eu dava risada. Inclusive, quem é atleticano vai lembrar que teve uma época que perderam seis jogos seguidos. Inclusive, eu voltei no último, na semifinal de uma sul-americana, pediram pra me voltar, inventaram uma desculpa, que eu tinha que cantar no hino do Corinthians dentro do ônibus, não foi eu, foi dois atletas, mas não foi eu, não vou falar nome. E os cabos que tinham medo desses atletas, botou culpa em mim. E aí, me deixaram de fora de uma semifinal de Copa Sul-Americana. Me tiraram da viagem, inventando o que eu tinha que cantar. Beleza, aí eu liguei pra vocês que eu li e falei, então eu vou falar as verdades. Então eu vou falar tudo o que acontece dentro do clube, o que aconteceu. Aí tiraram essa matéria. E essa primeira entrevista que eu tô dando sobre isso é pra tu aí. Pra tu ver. Olha só. Aí eu peguei, começou a ficar ruim. Aí no outro dia vieram e falaram, ó, o presidente mandou você... Pediu pra você voltar pra jogar. Eu falei, agora? O jogo mais importante era na Argentina. Aí eu peguei e voltei, a gente tava ganhando 2x0. Saiu, o Elias foi e fez um pênalti lá, bobo. Aí o Colón, né? Colón da Argentina foi e fez lá e classificaram. Aí ali já tava o clima, já tava pra mim. E aí eu peguei, quando chegou a proposta lá do Nagasaki, não pensei duas vezes, cara. Financeiramente era bom, porque você ganha em dólar e limpo. Mas como futebol, você deixa de jogar em alto nível aqui no Brasil pra ir pra uma segunda divisão do Japão. Entendeu? E poucos torcedores entendem esse lado. Entendeu? Mas foi mais por causa dos diretores de futebol lá. Que eu não sei porquê ainda tem benefício dentro do futebol e outros diretores de caráter, de princípios, sofre tanto, né? Esse é o futebol do brasileiro. Mas tá valendo tudo. Tá valendo tudo.